Música Tamo junto, cambada, canal clandestino, channel é nóis E mais uma vez diretamente do Oriente Média Aô, calorão Pideia, papai Ah, são... Hora local, né? Opa, vamos abaixar aqui Porque senão... 11h54 da manhã Quase da tarde já, né? Vamos dar uma volta aí na... Na ilha, né? Vou dar um pulo ali pra ver o... O rapaz lá que nós fizemos amizade, né? Vamos ver aqui o retrovisorzinho Vamos ligar Barulho do V8 e outros 500, né? Temperatura lá fora 22 graus, né? Tá... Tá bem... Tá bem de boa, né? A respeito daqueles... Quatro Que tava lá na Inglaterra Então tá bem... Tá top Dá pra usar uma camiseta Uma bermuda Vamos lá Vamos dar uma passeada Bom, vamos lá Todo mundo se sente segurança já Vamos sair aí do estacionamento Aqui vocês... Quem... Quem teve aí no... Quem está vendo no canal E o ano passado já... Lembra desse pedacinho aqui, né? O país do sol quente E é inverno, né? Então... Vamos pra cá Vamos lá no restaurante do rapaz lá Pra gente almoçar Comer um... Um mexido de alguma coisa Que eles fazem ali, né? É o famoso país da gasolina Cinco centavos litros Dez contos Você enche um tanque Num carro desse tamanho aqui, né? Que é 5.8 5.8 V8 Gasolina 5.8 V8 Gasolina Ou seja Quando você acelera Ele faz Chegamos aqui Quatro... Dois dias atrás Quatro dias atrás já Ou melhor Tem quase uma semana Que eu estou aqui O tempo passa muito rápido Esse mês de dezembro Se eu entendi bem É o mês do... É... Tem alguma data especial Pra eles, né? Tá cheio de bandeira Pra tudo que não tem canto aí agora Vou colocar na foto do rei ali Vou colocar na foto do rei Do príncipe Da família Toda real, né? Bandeira pra tudo que eu estou aqui Na outra avenida de lá de noite Que tipo que meio que misturou com o Natal, né? Apesar que países islâmicos não... Não é da religião deles Mas como tem muito... Expatriado, né? Pessoas de fora Alguns... Alguns não Vários shoppings aqui Fizeram as decorações de Natal Tudo dentro dos hotéis, né? Tem a decoração toda Aí meio que misturou, né? Tipo... A... O dia... O mês especial pra eles aí, né? Eu sinceramente não sei que data especial que é Não sei se foi independência Ou quando eles saíram Debaixo do... Do Reino Unido Mas é nesse mês aí Como vocês estão vendo aí Ela tá cheia de bandeira, né? Ali na frente eles enfeitaram Os prédios também Tá tudo enfeitado, né? Então fica... De noite fica muito bonito E já sem nenhuma data especial Já é tudo iluminado Com as cores azuis Isso dá um jogo de luz Dá um efeito bem legal de noite, né? Esses prédios aqui Ficam tudo ligado de noite E as luzes dele, né? As cores... Jogos de cores bem interessantes Aí agora juntou com esse período aí Eles... Aí fica tudo branco e vermelho Branco e vermelho Que é a cor da bandeira deles E teve uma grande diferença Tipo quando eu vim O mar tá aqui do lado aqui Bem azulzinho, bonito É a grande diferença Da última vez que eu vim, né? Que foi em fevereiro Pra agora Tinha muita obra aqui Que eu vi que tava Meio que parada, né? É... Eles retomaram as obras, né? Muitas aí que tava só esqueleto E eu vim E já praticamente acabaram, né? Ou seja, botaram quente aí E pela história que eu lembrei Tinha parado pela... Pela primavera árabe, né? Em período de revolução que tava dando aí no mundo árabe Muitos investidores saíram daqui, né? Mas pelo que parece, né? Se reinstalou a ordem, né? Tá... Bem-estar social voltou, né? Tá voltando Voltou, né? Praticamente As pessoas tão bem E as obras voltaram a... A ser retomadas, né? Estão levantando o prédio Pra tudo quanto é canto aí As que tavam paradas aí Que eu vi aí Já pegaram de volta Já tão... Continuando É um bom sinal, né? Como muitos sabem, né? Parte da construção civil Essa putinha Como muitos sabem A construção civil tá bombando Sinal que a economia tá indo bem, né? E shopping Shopping center é o que mais tem Tem um aqui, tem um ali Tem um colado no outro Tem uma de cá, uma de cá Uma de cá, uma de cá Tem shopping center pra tudo quanto é canto Tem mais shopping center que pessoas aqui Tem uns enormes aí que você entra Não tem ninguém dentro, né? Mas tá lá Cheio de lojinha Cheio de bar, restaurante E tem Enquanto a esquininha que você vira Tem um shoppezinho E se não tem Estão levantando um Força trabalho É uma velha mão de obra, né? É mais estrangeira, né? Quem toma conta de... Você vê aí quem tá servindo as mesas aí É tudo... A maioria é filipino e indiano Quem tá nas obras aí É filipino e indiano Ih, cara, acho que eu errei Acho que eu tinha que ter saído aqui, ó É daqui que eu deveria ter saído Quando eu vi já tava em cima Muito bem, parabéns Você errou Eu não sei colocar o nome das ruas aqui, né? Vamos pegar a próxima saída aqui Que eu conheço Que é a do dentista ali Onde eu ia Onde eu fui, né? E vamos passar por dentro O navegador não acha lá de jeito nenhum, né? Não dá a direção, né? Mas... A gente pode fazer a estrada mais longa Ou socar aqui pelo meio das casas aqui Que com certeza a gente vai dar uma... Uma perdidinha E tentar ir por dentro, né? Não sei se dá pra ver Eu tô nessa bolinha aqui E tem que ir bem aqui, ó Ou seja, não é longe, né? Dá duas milhas, né? Cortando por dentro é rápido Só que o foda daqui é que... Essas estradas daqui Elas nunca dão sequência, né? Ou seja Mesma hora que tá de boa Você acha que vai fazer o giro ali Aí tem contramão Tem isso, tem aqui Você começa a bater canela pra lá e pra cá E nunca acha o lugar, né? Ou seja Não tem as quadras feitas certinhas, né? Que você gira em volta ali Ou... Igual no Reino Unido Na Europa não tem também, né? Mas... Mais ou menos assim Você consegue... Se orientar, né? Aqui... Ah, peraí Vou rodear aqui Ou passar por trás aqui Ou volto aqui Não Você vai socando, vai socando Vai socando Porque você nunca acha a estrada Dá pra voltar aqui de novo Tipo, é que eu deveria pegar uma rua Que tá aqui à esquerda aqui Mas não tem Cadê a rua? Vou virar aqui pra ver Essa aqui Ela deve morrer ali no fundo Quando ela acabar ali Vamos pegar a esquerda Depois a de direita Vamos lá Se eu for pela direita Dá lá também Mas vamos pela direita Pela esquerda aqui Porque pela esquerda aqui E a direita lá embaixo Tem esse... Esse terreno vazio aqui Que acho que tem uma estrada reta aqui Que sai lá Eu acho Aí a rua vai pra lá Aqui não tem asfalto Olha que doideira E seria essa daqui Não é asfaltada Essa daqui mesmo Essa daqui mesmo E a rua 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 Caraca Se eu pegar essa de cá Ela não dá a saída lá Então tem que ser por aqui Era mais fácil ter feito o retorno Lá na rodovia e voltar? Era, era bem mais fácil A gente não gosta dessas coisas simples Chegar ali tem um monte de entulho Aqui na frente, eu tenho que voltar Porque ali tem uma ruinha ali Mas a ruinha aqui, ela vai dobrar pra lá Ela não volta pra cá de novo E aqui no mapa, aqui fala que isso aqui é uma estrada Me lembra um bar que eu morei lá em Goiânia Desse tipo aqui Quando eu era moleque A estradinha aquela que tava de cá Ela já não sai aqui mais Ali já tem asfalto Então também na direção certa Ou seja, não estamos errados Tanto Civilização de novo A Fordona F10 Não, F150 Um barro bem residencial árabe Normalmente também na direção certa Com certeza vai ter mais é deles aqui Que moram aqui, né Menos estrangeiros Geralmente estrangeiros lá Pelo que eu entendi Mora mais ele pro rumo do centro Ou naquelas Naquelas torres, né Ele mesmo, pessoal aqui Eles moram mais nesses bairros Em residencial Uma rua maior tá aqui O que que é agora? Tem ninguém atrás Ou seja, direita aqui E já esquerda Vai lá Vai lá Ainda tem uma favelinha aqui A avenida que eu tenho aqui Ela tá bem aqui do lado As vezes a impressão de estar naqueles cenários Aqueles De guerra que a gente vê No Afeganistão No Iraque Tem umas regiãozinhas assim Que a gente vai passando Tem alguns muros caídos Umas casas meio que caídas Assim Uns trem mais estranho, né Parece naqueles filmes ali O neguinho tá com o Kalashnikov Botando, jogando bomba De um lado pro outro E o americano Vamos confirmar de novo aqui Mas acho que é ali na frente já É isso aí Primeira rotatória direta Segunda rotatória A Direita Para a equipa ligar lá Para instalar Vamos botar a boa aí Aqui tem muito, mas muito, muito Não, a maioria é Nissan e Toyota Acho que é o zoom para aguentar isso aqui O que essa mulher está fazendo aí? Está estacionada esperando Bora A gente já entra aqui, de carudão É V8 mesmo, bora, chega acelerando Aqui tem muita daquelas Muitas não, mas eu vejo bastante aqui Daquelas caminhonetes silveiradas Que era uma que eu gostava dela pra caramba Quando eu era moleque Eu morava no Brasil ainda E eu pensava, caramba, tem uma silveirada Quebrado do jeito que a gente era lá Num silveirada Era uma utopia Era muito caro A temperatura já subiu para 25 graus Fico pensando Esse pessoal trabalhando Nessas obras assim, né Principalmente na Na beirada da estrada E quando está ali 45, 50 Bagulho dessa é louco, né Se não me engano Deve ser aqui Na indicação que ele mandou Eu acho que é aqui Vou entrar aqui dentro Eu só quero ir mais pra lá não Porque isso aqui Fica um negócio meio doido ali, né Então Vamos virar o carro aqui dentro Vamos virar o carro lá fora Mudei de ideia Só confirmar aqui Porque eu não sei se é aqui do lado Mesmo Eu acho que estou em frente do meu restaurante Não sei se é aqui Não sei se é aqui Eu acho que é aqui Sei lá Vamos só colocar o carro ali Olá, chegamos aqui Curtiu já sabe né Like pra fortalecer a amizade Tá um mundo todo pinchado Representante São Paulo Beijo na bunda camada Até a próxima Tchau